Eu queria falar de emprego, porque teve uma pesquisa recente que mostrou que caiu a taxa de desemprego no Brasil. E ela ficou em 9,8% de acordo com vocês. A gente está falando de economia, eu saio do orçamento secreto, para ampliar o maior debate, a gente pode trazer novamente vocês dois, a gente prepara uma grande discussão, porque tem no STF discussão para aprovação sobre isso, mas é o seguinte, gente, porque hoje a H&M está falando da gasolina, que está incomodando o povo, caiu um pouquinho, mas ainda é o bastante, não é? Será que vai voltar? Se é só até dezembro mesmo que o povo vai receber auxílio ou não? E o emprego? Porque pós pandemia, muita gente teve que se reinventar. Então, essa taxa agora, saindo dos resultados, caiu, ficou em 9,8% no trimestre, que se encerrou em maio, e é o menor índice para o período desde 2015. Os dados foram divulgados pelo IBGE, então uma pesquisa oficial. O movimento faz parte do processo de recuperação das perdas de 2020, com um gradativo crescimento ao longo do ano passado. Agora, atualmente, são mais de 10,6 milhões de pessoas procurando por um posto de trabalho no país. Ainda tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, mas esse número, há tempos atrás, estava margando os 13, 14 milhões. Então, assim, a gente teve um momento de recessão, de problemático, de pandemia, mas as pessoas também, o brasileiro é muito criativo, não se vira nos 30, e esse auxílio que a gente está comentando, muito pode ter ajudado também para essas pessoas retomarem, montarem micro e pequenas empresas. Qual a opinião de você? Olha, eu tive uma vez no Nordeste, eu sou avaliador do INEP, fui avaliar uma faculdade no interior do Ceará. Não interessa a cidade. Eu cheguei lá, era um período de uma seca profunda na região. O açude deles tinha secado. Eles tinham um grande frigorífico na região que fechou porque não tinha gado. Então, a cidade só tinha uma fábrica de sapato que funcionava e o comércio local. E eu perguntei para o rapaz que estava comigo, que era o dono da faculdade, falei, como é que vocês sobrevivem? Ele falou assim, o auxílio que o governo dá para as famílias. É isso aqui que movimenta a economia, que impede que essas pessoas saiam de onde elas estão e vão para os grandes centros. Elas estão fixas aqui por causa disso. Porque a mãe recebe o dinheirinho, é pouco, mas esse dinheiro circula a economia do país. Agora, isso é uma emergência. O que cura, o que resolve o nosso problema chama-se emprego. É emprego. É isso que resolve. Para haver emprego, tem que haver investimento. Para haver investimento, tem que haver segurança econômica. Que as regras não vão mudar de uma hora para a outra na economia, como está acontecendo. Então, essas coisas são muito importantes. E o que vai resolver mesmo é emprego. Eu espero que realmente essa recuperação econômica continue. Porque o nosso povo não pode sofrer o que está sofrendo. Ninguém merece viver com o que esse povo passou. Eu tenho um emprego público e tive o meu salário garantido. Mas quantos não tem, né? Quantos não tiveram? Que estão aí na insegurança, trabalhista, de não ter uma carteira assinada. Não saber se hoje vai ter dinheiro para comer. Eu perdi a conta de pessoas que eu ajudei. Porque eu me via numa situação privilegiada e falei, eu não posso fechar o olho para isso. Eu tenho que ajudar. E ajudar financeiramente. De comprar cesta básica, de pagar o aluguel, de pagar a luz, de pagar a água. Porque eu me via na obrigação de fazer isso. Mas isso tem que ser uma coisa temporária. Porque isso mexe com a dignidade das pessoas. A falta do emprego mexe com a dignidade do ser humano. Porque todo mundo quer trabalhar, ninguém quer viver de favor. Lógico, tem sempre uns malucos aí que gostam disso. Mas a maioria não. Então, eu espero que essa recuperação continue. E que essa taxa de desemprego caia. Porque eu não acho, por ser de esquerda, que tem que acontecer uma hecatombe nesse país para a esquerda entrar no poder. Eu acho que a esquerda tem que apresentar um programa que seja melhor que o outro programa. O senhor acha que essa redução da taxa de desemprego se deve a quê, especificamente? Olha, primeiro, o fim da pandemia. Isso é a primeira coisa. É o fim da pandemia. Ou seja, as coisas começaram, não tem mais aquela obrigação de você ficar em casa. Mas foi desde antes da pandemia, está desde 2015, né? Não, 2015 foi quando aconteceu a taxa maior, né? Sim, então essa é a menor taxa desde 2015. Sim, mas ela chegou até o ano passado, estava em 13%. 13,9%, por aí. O que está acontecendo? Você termina com a economia, a economia começa a circular de novo, o dinheiro começa a circular de novo, esse dinheiro de auxílio ajuda, só que é uma coisa que não pode ser para sempre isso. Isso tem que ser uma coisa até a pessoa dar conta de andar sozinha. Até lá, a única maneira de você fazer isso é fazer distribuição de renda dessa maneira, que isso é distribuição de renda. Maldineia, você acha que esses auxílios ajudaram? O que é que se deve a essa taxa? Não, com certeza ajudaram mesmo, né? Agora, a queda do desemprego é como o resto da economia no Brasil. Vão continuar, todos os pessimistas, todos os opositores, vão continuar revendo todos os dados, né? E vão continuar dizendo, mas, porém, quer dizer, o desemprego caiu, mas, não sei o que ele se põe depois, né? A inflação está menor do que nos países da Europa, mas, o PIB do Brasil cresceu, mas, vamos continuar falando isso, né? Porque isso é a oposição. Eu concordo com o doutor Osni, realmente foi isso mesmo. Os auxílios ajudaram, por quê? Porque quando a pessoa não tem nada, ela... Gente, eu já vi pessoas, eu moro no centro da cidade. Eu vi um homem, que eu nunca podia ajudar, porque era um homem assim, eu vi esse homem andando, procurando, parece que emprego, durante muito tempo. Eu vi esse homem andando com uma pastinha, sabe aquelas pastinhas que você põe no currículo? Depois de dois anos, esse homem estava na rua, continuava andando, a pastinha não estava mais lá. Ele já... Então, as pessoas que não têm vínculo familiar e que perdem tudo, não têm condições de pagar um quarto para morar, não acham emprego, porque se você não tem endereço, você consegue emprego? Você tem que ter endereço para conseguir emprego. Identidade, endereço. Então, tudo isso é muito importante. E a gente sabe que a economia está sendo muito bem, muito bem, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes. Muito bem, capitaneada. Eu discordo, eu discordo. E, ó, vamos só explicar o que está acontecendo, né? Eu discordo. Todos os valores do Brasil, se comparados com o país... Gente, eu tenho muitos amigos na Europa. Já está faltando coisas nos supermercados. Além de estarem caríssimos para o padrão deles, que viviam sem inflação há anos, ou seja, a pandemia passou, mas agora que vêm os reflexos da pandemia. Eu acho essa desculpa muito boa. Só terminar o pensamento. A pandemia acabou, mas os reflexos começam agora. Porque as pessoas, a vida delas ficou totalmente bagunçada. Então, o que aconteceu? Com a economia funcionando, com a oportunidade das pessoas a trabalharem, por quê? Porque o governo tem se mobilizado para isso, né? Nós vemos algo que, em 2015, que não tinha guerra na Ucrânia, não tinha pandemia, eles não conseguiram. Em 2015, tinha mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, são 10 e 700. É isso, né, Valor, que você disse? 10 milhões e 700 mil pessoas. São 600 mil pessoas desempregadas. Em 2015, eram 14 milhões. Como que melhorou depois que você entra numa pandemia que o Brasil fechou? Aqui em Goiás, tivemos até sorte. Eu acho que aqui em Goiás foi menos drástico, mas tivemos estados que eles prenderam os trabalhadores. Você concorda comigo que foi uma violência? Eles prenderam. Prenderam pessoas que abriu a sua lojinha, prenderam um ambulante que estava na rua. Prenderam, de colocar o gema, de levar para a cadeia como se fosse bandido. Gente, isso foi um fundo do absurdo. E o presidente sempre denunciou todos esses absurdos. Eu acho uma desculpa muito. É uma grande desculpa isso. Vamos comparar com os países lá fora. Olha, eu não vivo lá fora. Eu vivo aqui. Eu como aqui. Eu pago minhas contas aqui. Eu tenho que olhar para esse país aqui. E eu gosto de olhar para esse país aqui e anteriormente. Em governos passados, onde eu poderia fazer meu churrasco todo final de semana. Eu não pagava picanha a R$ 75 o quilo. Eu não pagava arroz a R$ 27 o saco de arroz. Então, você vai no supermercado, você fala, gente, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Chama-se inflação. A inflação tem um motivo. E o motivo não é a pandemia. A inflação não veio por causa da pandemia. Enquanto a pandemia... O Luiz Henrique diz o seguinte, que culpa dos governadores e prefeitos que fecharam tudo a economia, a gente vê depois. Então, assim, Florianópolis, Santa Catarina, Bolsonaro, ele colocou aqui. Mas, assim, ele está dando a opinião de que houve uma intenção de fechamento por parte... Porque houve autonomia para os estados e as prefeituras legislar em contra a favor das flexibilizações. Por ordem das flexibilizações. Por ordem das flexibilizações. Exatamente. Então, assim, que esse, ó, o Dar Silva disse, ó, por que você mente falando, colocando caos aqui? Eles têm muitas opiniões aqui em relação a não ter sido uma medida do presidente e, sim, do governo diante... Essa é uma grande desculpa. Sabe por quê? Porque se deixasse por conta dele, ele ia deixar tudo aberto e a gente não ia ter 675 mil mortes. Nós teríamos uns 3 milhões de mortes. Porque qualquer pessoa que acredita na ciência sabe, como eu acredito, sabe muito bem que essa restrição de circulação é extremamente necessária. Porque você tem que restringir a circulação do vírus. Se você não tem a vacina. Então, não tem outra solução. Você tem que se isolar. Ah, não, mas aí vão atingir a tal da imunidade do rebanho. E atingir a imunidade do rebanho? Quando tivesse 3 milhões de pessoas mortas. Ah, mas a economia não pode parar. Bom, se um dessas 3 milhões não for parente meu, tudo bem. Para mim está tudo bom. O problema não é esse. O problema é que você desmanchou família, você acabou com sonhos, você destruiu projetos com morte de pessoas. Quanto é que vale a vida de uma pessoa? O que é mais importante, a vida das pessoas ou a economia? Não tem solução. O governador do estado tomou uma atitude que eu vi, ele falou, como médico. Falou, como médico eu vou tomar essa atitude. Ou seja, uma pessoa que acredita na ciência. Valdiné, você é com relação a... É suposição, né? Já que a gente entrou na questão da saúde. 3 milhões de meses é uma suposição. É uma suposição que faz. É uma suposição que eles estão fazendo. O nome não é suposição. Mas, por exemplo, nacionalmente, foi correto ou não manter locais fechados? Foi um absurdo, né? Gente na praia, tomando sol, foi presa, jogada numa cela com um monte de gente. Que coisa louca é essa? Lembra que saiu nos noticiários? Pessoas na praia. A pessoa foi na praia tomar um banho de mar, tomar sol. Tá sozinha na praia. Veio a polícia, prendeu a pessoa, gemou e levou. E jogou na cadeia. Ficou lá horas junto com um monte de gente. Pode ter pego Covid nesse tempo. Tá lá, ela tá sem máscara. Foi pra praia. Então, assim, essas coisas são muito delicadas, né? Pra você fazer uma projeção. Ah, teria morrido 3 milhões e meio. Como que nós vamos saber? Ah, morreu 670 mil. Será? Ah, eu questiono até hoje. Ninguém morreu de pneumonia nesse período? Meu Deus. Pneumonia mata. Mata. Pneumonia mata. Você sabe a regra? Dizem que é 300 mil pessoas por ano morrem de pneumonia. Olha, deixa eu ver uma coisa pra você. Então, assim, tudo é questionável. Isso não é questionável. Tem uma questionável que é feita, olha. Dados oficiais. Tem dados oficiais. Você tem dados que os cientistas trabalharam. Eles não trabalharam com achismo. A pessoa é treinada pra isso. Ela tem toda uma formação... Não, ninguém tava sabendo nada, né? Não, tem toda uma formação pra trabalhar com isso. Aí chega uma pessoa que não tem a mínima conhecimento de nada. Nada, nada falando que tá errado. Tem que dar esse remédio aqui e largar o povo aberto. Gente, isso é um absurdo. Mas já houve denúncias na época em reportagens de familiares também, só pra colocar o fogo no parquinho aqui, como o Rafael gosta, em que as pessoas diagnosticavam a Covid como causa da morte, mas ainda não tinha tido uma avaliação lá do IML. E os caixões tinham que estar lacrados realmente numa situação drástica, porque é o momento, tinha que pedir esse isolamento até não ter velórios com pessoas. Então eram muitos restritos. Mas em que o familiar questionava porque não tinha tido uma avaliação. Olha, o que a Covid provoca... Então, isso foi uma polêmica realmente na época, mas houve milhares de milhares. Eu tenho um amigo que operou do coração pra trocar uma válvula por causa da Covid. Estressou, né? Não, estressou não. A Covid estragou a válvula do coração dele. Eu tive Covid. Tem gente que adoeceu de medo. Eu tive Covid. E eu, de vez em quando, me dou uma dor na perna aqui, que é uma coisa inexplicável. Eu fui no meio e falei, não, isso é sequela da Covid. Eu tenho uma cunhada que está com problema circulatório por causa da Covid. A Covid existe, claro. Claro, existe até hoje e a gente alerta mais um prazo. Não, mas esse não é o meu raciocínio. Quem está dizendo que ela não existe? Esse não é o meu raciocínio. Eu estou questionando esses números. Eu também tive Covid. Esse não é o meu raciocínio. A Covid matou gente de pneumonia. Claro que matou. A Covid matou gente do coração. Não, mas gente, outras sequelas que causaram... É, outras sequelas que ela matou. Mas a forma como está se questionando é como colocaram como a causa da morte. Sendo que esqueceram, talvez, de diagnosticar outras complicações. Na visão da Valdineia, seria isso? Com certeza. Mas ninguém morreu de pneumonia. Vai olhar aqueles dois anos. Mas a Covid teria desencadeado? Claro que matou. Não, não. As pessoas têm pneumonia sem ter Covid. 300 mil pessoas morrem por ano de pneumonia no Brasil. Isso é fato. Pneumonia é muito mais perigoso que Covid. Isso é fato. Pois é. É fato, você acredita que mascararam os dados. Sim, mas não morreu. Ela está com problema pulmonar. Entendeu? Por que as 300 mil pessoas anuais de pneumonia não aparecem nos dados? Olha... Elas não aparecem. Essa é uma grande desculpa. Elas não aparecem, gente. Essa é uma grande desculpa para poder tirar a responsabilidade de cima de uma pessoa irresponsável. Não, mas... Que levou esse país quase ao caos. Quase ao caos. Quase ao caos. Porque nós chegamos à beira. Era um desespero ver o jornal à noite. 3 mil pessoas morrendo por dia de pneumonia. 3 mil pessoas morrendo por dia de gripe. É porque nunca notificou a pneumonia. Era Covid. Nunca se notificou a pneumonia. Era Covid. Por que os dados agora baixavam? Você vacinou todo mundo e os dados agora foram lá para baixo. Por quê? Acabou os morredores de pneumonia? Acabou as pessoas, quem disse, do outro. Não. Mas agora abaixou por quê? As pessoas estão morrendo de pneumonia. Porque você vacinou. Olha, essa é uma discussão... Não deu cloroquina, remédio para piolho? Que eu acho, assim, essa discussão, ela inovou aqui no nosso debate. Não estava no nosso... Mas foi boa porque, assim, levantou uma polêmica. Que eu até quero estender o convite para vocês voltarem. Quando o Rafael Vasconcelos também estiver de volta, tem um TBC debate. Que a gente pode levantar essa polêmica. Se a Covid... Todo mundo que está na estatística morreu de Covid ou não. E a gente levantar autoridades de saúde, entrevistas para ampliar esse debate. Só vê quantas pessoas estão morrendo de pneumonia agora. Eu ia falar do aborto, a gente ia trazer essa outra polêmica. Mas eu vou deixar para outra semana, porque está aí em discussão. Eu ia adorar. Ia. Mas o nosso tempo está apertado. Está acabando. Eu só queria lembrar... Mas eu queria chamar uma outra matéria. Quando ele falar, eu estou no Brasil, eu penso no Brasil. A gente não pode pensar que o Brasil é o único país do mundo. Porque todas as coisas influenciam. Nós vivemos num planeta globalizado. Tudo influencia todo mundo.